Segunda, o primeiro dia da semana, então, o Deus acorda bem cedinho, porque ele acorda bem cedinho mesmo, né, porque, meu filho, são 5 e 10 da manhã. Tails é uma das pessoas que acorda de manhã e vai ligar a televisão pra assistir desenho, mas isso... Você tá entendendo bem? Aí depois ele vai tomar um golinho de protetor solar. Na verdade, ele toma um golão, né, um golão, né. Aí depois, depois de tomar um gole de protetor solar, ele vai lá e bebe uma água de 2 litros, porque tem que beber água de 2 litros todo dia. Aí depois ele se arruma pra fazer os experimentos com seus amigos lá na Índia de Sonic Boom, né, Porque tem que fazer experimentos, porque o cara parece que é um nerd, só que o cara é mais inteligente. Terceira, ele fica de foda, ele acorda bem cedinho, 5 e meia da manhã, só pra tomar um gole de protetor solar e ficar assistindo The Laudy House na sua televisão. Quarta, ele fica com uma miniatura do Ben 10, ele acorda com essa miniatura e depois ele dorme. Depois de faltar vários dias, ele tem que acordar muito cedo pra ir pra escola. Ele tem que acordar 5 e pouco cada manhã só pra ir pra escola, porque ele tem que se arrumar pra ir pra escola também, porque ele está chegando o último dia e hoje é quinta. E ele fica dormindo, dormindo e dormindo. E chegou, graças a Deus, o último dia, que é sexta, porque tem gente que vai pra explicadora sábado e domingo também, porque ele não vai precisar pra ir pra escola sábado e domingo e também porque ele tem explicadora sábado. Então, ele fica sem aula sábado e domingo. Então, gente, se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E valeu! Outro dia pode ter mais um vídeo da Rotina do Tempo.